Depois de cinco anos, o Brasil volta a produzir urânio. O mineral usado na geração de energia tem sido importado desde 2015. A detonação simboliza o início da mineração, atividade autorizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e com licença ambiental do Ibama. O Brasil ocupa a nona posição mundial em reservas de urânio, mas a extração do minério no país, no município de Icaiteté, na Bahia, foi paralisada em 2015. O governo federal decidiu retomar essa produção no semiárido baiano. Ali estão as maiores reservas brasileiras. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é produzir 260 toneladas de concentrado de urânio por ano. Mas os planos são muito maiores. Esta retomada é a primeira fase para consolidar a nossa proposta de tornar o Brasil autossuficiente e um exportador de urânio e yellow cake. O ministro também anunciou a criação de uma agência para regular a produção de urânio no país. Tal estruturação irá prover melhores condições, tanto para o licenciamento e fiscalização, como também para pesquisas na área de biociências, medicina nuclear, radiação de alimentos, meio ambiente e outras. O urânio é usado como combustível em usinas nucleares para geração de energia elétrica. O material extraído no local vai para o Rio de Janeiro, abastecer Angra 1 e 2. Em um vídeo, o presidente Jair Bolsonaro disse que a retomada representa desenvolvimento econômico e social. A retomada da mineração recoloca o Brasil entre os cinco países do mundo que têm o domínio da tecnologia do combustível nuclear.